Segura essa moda apaixonada, se você gostar, curte aí A minha intuição não falha, é claro que eu não tava errada O beijo espiou, a cama congelou Se eu fui prioridade hoje em dia, eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai me trocar, beija em outra boca, só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar, beija em outra cama, só pra você ter certeza que eu sou O homem mais foda do planeta A minha intuição não falha, é claro que eu não tava errada O beijo espiou, a cama congelou Se eu fui prioridade hoje em dia, eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai me trocar, beija em outra boca, só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar, beija em outra cama, só pra você ter certeza Vai me deixar, beija em outra cama, só pra você ter certeza que eu sou o homem mais foda do planeta Que eu sou o homem mais foda do planeta Vamos juntos! Valeu! Vai me deixar, beija em outra cama, só pra você ter certeza que eu sou o homem mais foda do planeta